É bom não tomar, não. Quer que eu leve ela embora, já? Não, Caio, deixa aí, Caio. Eu não vou beber essa desgraça pelada, por que você fica teimando comigo? Se eu tô te falando que eu não vou beber, eu não vou. E por que que você quer que deixe aqui? Deixa ele aí pra mim. Mostrar pra ela que ela não me aborrece. Que? Ajuda pra viagem. Que viagem, vô? Você vai pra Ribeirão amanhã cedo me levar o aparelho. E você vai me dar isso daqui? Isso aí. Ah, não precisa. Sim, sim, hoje. Quanto que vai de gasolina só daqui lá? Quanto que vai? Fala pra mim. E depois não tem dois pedaços pra pagar? Que isso, Caio, não vem por cima de mim, não. Obrigado, vô. Deus que abençoe. Ô vô, cara, você teve um probleminha na boca? Ô vô, o que que você tá fazendo? Tem um probleminha aqui numa junta de dente. Probleminha na junta do dente? Ô vô, isso daí é uma lixa de pedreiro. Eu sei. Ô vô, pelo amor de Deus, eu te levo no dentista amanhã. Ô vô. Para. Isso daí é lixa de pedreiro, rapaz. Você sabe o que eu vou fazer, né? Hã? Você sabe o que eu vou fazer, né? Hã? Você já sabe o que eu vou fazer. O quê? Não? Eu vou pôr o pó aonde tem que colocar. Eu vou te explicar lá tudo como é que é. Porque depois do almoço eu vou deitar. Não aguento mais. Ele não vai fazer nada lá no solo agora amanhã. Ah, é? Nem de jeito nenhum. Quer deixar para de tarde e deixa. Para amanhã. Tem amanhã, tem depois da manhã, tem depois da manhã. Que que é isso, senhor? Sendo que o menino é o quê? Graças a Deus eu tenho uma protetora dos animais aqui. Nesta o que? Dá ela tapa empolada. Música 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 eu vou tomar remédio não é bom? isso daí não é remédio não isso daí não é remédio não não? não ué isso não é camomila? camomila na zéia é cerveja que coisa também acho que é camomila isso daí é cerveja eu não quero não não? não então fica pra manhã mas por que você falou pronto eu tô equilibrado? porque eu já bebi o que tinha que beber uma cachaça? é na hora que você bebe uma cachaça você fica equilibrado também é uns ficam desequilibrados e outros ficam equilibrados seu anésio se equilibra